Oi pessoal do primeiro ano, nós vamos tratar hoje nessa aula sobre a Mesopotâmia, um assunto que nós fizemos uma pequena introdução em sala de aula e agora nós vamos aprofundar nesse conteúdo. A palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. Os rios mais importantes dessa localidade eram o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, o que a gente tem que entender sobre esse assunto? Naquela região é uma região árida e uma região que tem grande escassez de chuvas, então era necessário para desenvolver a agricultura e a pecuária se fixar as margens dos rios. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas fixavam-se na margem desses rios para usar os humus, usar aquelas terras férteis né, umidificadas que ficavam às margens dos rios, mas também usar a água tanto para abastecer as suas comunidades, como também como barragem e também como irrigação desses rios. A sociedade ali naquele local, ela vai surgir há mais ou menos 5 mil anos, né? E eles utilizavam essas terras férteis para a agricultura, né? Devido também, utilizar também na pecuária. Bom, a sociedade mesopotâmica, ela é dividida, pessoal, em uma sociedade dividida desigualmente, né? Então, nós temos o rei, o rei é considerado um deus vivo na terra, né? Nós também temos a elite agrária, formada por nobres, militares e sacerdotes. Abaixo, nós temos os artesãos, né? Comerciantes e agricultores livres e temos os escravos, que é a base da sociedade, né? Eles, na maioria das vezes, eram prisioneiros de guerra ou até mesmo pessoas que tinham dívidas. Vamos falar um pouquinho sobre, né, essa sociedade. Então, eu vou falar, vou escolher primeiro falar um pouco sobre os sacerdotes. Todo mundo sabe que a religião na Mesopotâmia era politeísta, né? Eles adoravam vários deuses e esses deuses eram relacionados aos elementos da natureza. Eles acreditavam que depois da morte, eles iam para um mundo inferior. Então, não havia possibilidade de vida melhor após a morte. Por isso, as pessoas, elas queriam aproveitar ao máximo sua existência e consideravam a juventude a mais bela fase da vida. As cidades, elas tinham um deus protetor, né? E construíam templos para esse deus. Bom, isso nos lembra muito, para fazer um link aqui, com a igreja católica, né? Que também tem essa, ela utiliza essa forma. Então, todas as cidades têm um padroeiro, né? E cria-se uma igreja para esse padroeiro. Então, algo que é parecido com os dias atuais. Bom, pessoal, o sacerdote, além de ser um líder religioso, ele exercia atividade econômica, né? E ele recebia muitas ofertas. Então, por conta dessas ofertas, eles acabaram acumulando grande patrimônio em terras, rebanhos, plantações e artigos artesanais. Então, ele foi necessário que ele desenvolvesse esse poder econômico, né? Então, os sacerdotes, muitas das vezes, eles comercializavam, né? Nas regiões vizinhas e outras vezes também exerciam uma certa influência política. Os sacerdotes, para poder organizar a contabilidade do templo, eles acabaram desenvolvendo um sistema de escrita e de numeração. Bom, além do sacerdote, eu também quero falar um pouquinho aqui mais sobre o rei, né? Ao longo do terceiro milênio, vai surgir a figura do rei. Nós sabemos que, no início, na Mesopotâmia, as cidades eram chamadas cidades-estados, né? Então, essas cidades eram autônomas. Porém, o que acontece? Vai surgir um líder, né? Entre eles, que vai centralizar o poder político. Em 2.500 a.C., o rei, sua família e os funcionários, eles vão começar a morar em palácios reais. Então, além dos templos, né? Chamados de zigurates, nós também vamos ter a arquitetura aqui desses palácios reais. À medida que as cidades passaram a crescer e acumular riquezas, a defesa delas passou a ser uma preocupação para os habitantes. E aí, devido ao grande risco, né? Por conta das guerras, invasões, pilhagem, surgiram as primeiras tropas militares, né? E essas tropas eram comandadas por um líder muito forte. Esse líder, com o passar do tempo, ele se tornou uma autoridade permanente, né? E virou um rei. Então, o rei surgiu exatamente aí nesse contexto. O rei, ele tem o poder político, né? Ele controla as atividades econômicas, parte dessas atividades econômicas, porque o sacerdote também controla algumas atividades econômicas. Esses reis possuíam oficinas, né? Que produziam tanto instrumentos de metal, objetos de cerâmica, tecidos, mobiliários. E eles exigiam, né? Pagamento de tributos, bens materiais, né? Às vezes, esses tributos eram recolhidos também com alimentos, com rebanho, com sementes. O poder real, ele vai se impor também na prática de trabalhos obrigatórios. Então, por exemplo, a população era obrigada a construir, né? A manter palácios, templos, muralhas, canais de irrigação, diques, tudo isso comandado por esse rei. Bom, o rei e o sacerdote, eles não eram uma figura única, existia uma separação. Porém, a religião era utilizada para justificar o poder real, né? Então, esse rei, ele além de ser uma figura, uma figura política, ele também era uma figura religiosa. Por isso que a gente vê aí que o rei era considerado um deus vivo. Nós falamos que o rei, ele ocupava um espaço especial na sociedade. Ele estava entre o rei e os homens, né? Então, o rei fazia a conexão direta dos deuses com os seres humanos. Então, por exemplo, um rei, quando ele dava uma ordem, na verdade, eles não encaravam como a ordem divina, como a ordem real, eles encaravam como a ordem divina, entenderam? Nessa sociedade aqui, nós temos uma divisão interessante. Durante a expansão e a unificação política na Mesopotâmia, por volta de 1763 a.C., um grande governo se instaurou na Mesopotâmia e acabou se destacando, que é o governo do rei babilônico, Amorabe. Amorabe, ele fez a imposição, né? De que todas as pessoas, todos os povos vencidos deveriam, né? Se curvar ao deus dele, né? Marduk. Ele repartiu, né? As propriedades de terra entre o estado, os templos e os particulares. E ele também fez uma divisão social, né? Em três categorias. Então, abaixo do rei, ele dizia que existiam os Awilun, né? Que eram homens livres, de elevada posição, que são os sacerdotes, os grandes proprietários, os ricos comerciantes. E essas pessoas, eles eram privilegiados, né? Até mesmo de forma jurídica. Eles tinham normas jurídicas privilegiadas. Abaixo deles vinham os Mushkenun, né? Que eram homens livres, de média posição. São os servidores dos palácios, os artesãos, os pequenos comerciantes. E ainda abaixo desses pequenos comerciantes, nós temos uma terceira classe, que são os escravos. Que são escravos tanto porque são prisioneiros de guerra, né? Ou então aqueles que tinham uma dívida e não conseguiram pagar, né? Então, quando a pessoa tinha uma dívida e não conseguiu pagar o seu credor, ele virava escravo por aquele credor. Então, o juiz determinava que durante algum tempo ele se tornaria escravo daquele credor, né? Uma coisa que a gente tem que destacar aí nesse período também, é que um mesmo crime, ele pode ser punido de formas diferentes, dependendo da categoria social. Então, vamos dar um exemplo. Um Awilun, ele, se ele cometesse um crime, ele teria muito mais regalias do que se fosse um muskenun, né? Então, uma ofensa contra um Awilun também tinha, geralmente, uma pena muito mais severa do que um crime praticado contra um muskenun. Então, existia essa diferença, né? Não eram tratados da mesma forma. Ok? Até aqui. Bom, pessoal, a organização política, então, como eu disse, é em cidades-estados. Essas cidades-estados são em cidades independentes, são autônomas, né? Elas têm como forma de governo a teocracia. Então, o rei, ele também tem poderes divinos, né? Ele é considerado um deus vivo. Os aspectos religiosos. Nós já falamos aqui, a Mesopotâmia era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses eram associados em forças da natureza. Nós também tínhamos nesse período os estudos astrológicos, então eles conseguiam prever o futuro. E também nós tínhamos o surgimento dos signos, do zodíaco e do horóscopo. Então, quando você vai ver seu signo, né? Olhar seu horóscopo, você vai lembrar que isso é algo que os mesopotâmicos já faziam. Bom, os principais povos. Porque a Mesopotâmia, ela foi formada por vários povos que passaram por ali. Quais eram esses principais povos? Os sumérios, os babilônicos, os assírios, os caldeus e os hititas. Bom, os sumérios, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eles são a primeira civilização da Mesopotâmia. E ali surgiram várias cidades muito importantes. Uruk, Lagash, Erido, Nipur, são cidades que se destacavam. As cidades, elas tinham autonomia religiosa, política e econômica. O chefe político ali dos sumérios, ele era chamado de Patese. E são os sumérios que vão criar, né, pessoal, a escrita cuneiforme. Vamos falar um pouquinho aqui, fazer um adentro aqui sobre escrita. Os sumérios é o povo mais antigo registrado em ter criado a escrita. Então, quando a gente fala da criação da escrita registrado, nós temos os sumérios como os primeiros. Por que eles criaram a escrita? Essa é a grande pergunta. Bom, os sumérios, com o passar do tempo, vivendo nas cidades, essas cidades se tornando cada vez mais complexas, eles tinham uma dificuldade muito grande para normatizar as relações sociais. Então, eles usavam a fala e a memorização para poder guardar os dados. Mas, muitas das vezes, isso não estava já sendo possível, né? Os templos sumérios, né, eles precisavam, sofriam muitos problemas. Então, viu a necessidade de criar uma corporação com um grande patrimônio, mas uma corporação que tivesse uma administração mais fácil, né? Na verdade, o que eles queriam era facilitar essa administração. Porque, pensa, o sacerdote, ele tinha diversas transações econômicas e ele tinha que guardar tudo na mente. Não era algo fácil. E eles também não podiam, né, confiar apenas na memória deles para registrar tantas operações. Então, eles desenvolveram a escrita, que são um sistema de sinais, né? Linguagem verbal, né, que pode ser fixada, entendida e transmitida para outras pessoas. Bom, pessoal, a partir do ano 3.000 a.C., ela foi utilizada, né, essa escrita começa a ser utilizada e, principalmente, na contabilidade dos templos, mas ela também é utilizada como uma forma de registrar os ensinos religiosos, né, a literatura, normas jurídicas. Então, nesse período, escrevem-se algumas histórias. Aí fica aquela história épica, né, a epopeia de Gilgamesh, né, que ele vai contar sobre o que ele desejava, né, descobriu o segredo da imortalidade. Então, assim, são umas coisas que a gente tem que pensar. Bom, a escrita, ela não se desenvolveu de uma única forma, né, ela passou por algumas transformações. A escrita, no início, ela se desenvolvia, né, através de sinais pictonográficos, né, que são desenhos figurativos do objeto representado. Depois, ela passou por sinais ideográficos, né, que são ideias que iam além da simples figura do objeto representado. E, por fim, vai ser criada a escrita cuneiforme, que ela é desenvolvida através de sinais fonográficos, né, então menos figurativos e muito mais abstratos, né. Eles são representados, eles representam os sons da fala humana, né, e o significado deles é os conceitos, as ações de cada um, né, cada vez mais complexos. Bom, esses sinais são impressos, muitas das vezes, por estilete, né, em forma de cunha, na argila, né, ainda molhada, e por isso que eram chamados de escrita cuneiforme. Mais de dois mil signos foram usados no início e, posteriormente, né, eles foram reduzindo e usando alguns signos mais simplificados, né, então usaram mais ou menos trezentos signos mais usuais. Bom, nós temos aí a reconstrução de Uruque, né, reconstituição de Uruque. Bom, os babilônicos. Quando a gente fala da Babilônia, nós temos dois pontos muito importantes para relembrar. Primeiro, o rei Amurabi, né, que elaborou o primeiro código de leis escritas. Bom, gente, o rei Amurabi, ele criou um código de 281 artigos e esse código tinha diversos temas, né, falava de homicídio, lesão corporal, roubo, né, questões comerciais, escravidão. Ele trazia artigos que descreviam sobre casos específicos, né, que serviam para, como padrão a ser aplicado em questões semelhantes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tinha um artigo lá que falava assim, se um filho agredir seu pai com as mãos, terá a sua mão cortada. O que a gente pode observar nesse simples artigo? Esse filho, ele feriu o pai com a mão, então essa mão foi arrancada. Aqui, a gente já observa que o código de Amurabi trazia o famoso princípio de talião, né, então, esse princípio falava que a pena não seria uma vingança arbitrária e desmedida, né, ela tinha que ser proporcional à falta cometida. Então, a justiça deveria vir por meio de uma retribuição proporcional ao crime praticado, né. Se eu ler esse artigo para você hoje, você vai falar, nossa, professora, mas é uma pena muito brutal, né, o filho, ele agrediu o pai com a mão, aí eu vou lá e corto aquela mão. Bom, gente, mas o princípio do talião, ele já traz uma expressão de justiça, né, porque a pena, ela vai ser paga na proporção do crime. Então, pensa, a gente já está pensando naquela ideia, né, olho por olho, dente por dente. Então, é uma forma bem medida. Bom, nós também temos aqui nos babilônicos, né, como destaque o rei Nabucodonosor, que construiu, né, uma grandiosa obra, né, que são os jardins suspensos da Babilônia. Olha aí, as ruínas dos jardins suspensos da Babilônia. E aqui, ó, eu trouxe para vocês, né, esse jardim suspenso da Babilônia, a reconstrução, a reconstituição, desculpa, como se você estivesse lá naquele momento, né, para você ver tanto que era grandioso e lindo, né. Vamos falar, então, agora sobre os assírios. Bom, pessoal, mais um povo mesopotâmico. Os assírios, eles são grandes guerreiros, né, eles fundaram o primeiro exército organizado, então foram os primeiros a organizar o exército. E eles faziam uma dominação pelo terror, né, eles saqueavam, destruíam, massacravam, escravizavam, né, os vencidos. Então, eles, o que a gente pode destacar sobre os assírios é essa força, né, militar. Vamos falar aqui, só para terminar o nosso, nossa aula de hoje, sobre o que a gente tem, não pode esquecer, né, o que a gente tem que sempre lembrar. Mesopotâmia, terra entre rios. Quais rios? Tigre e Eufrates. Sociedade era dividida entre ricos e pobres. O modo de produção, né, é o modo de produção asiático, então você tem um governante divinizado, né, que explora através do trabalho forçado e da cobrança de tributos. Então, você tem um rei, né, que é tido como um rei-deus, e através ele vai usar esse poder, né, divino para forçar as pessoas a trabalharem. Bom, os povos da Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios, acádios, babilônicos e assírios. As classes dominantes, nós temos os governantes, os sacerdotes, militares e comerciantes, e na classe dominada, os camponeses, pequenos artesãos e escravos. A escrita que foi desenvolvida é a escrita dos sumérios, né, que é a escrita cuneiforme. A arquitetura se destaca o zigurate, né, eu já mostrei aqui, vamos dar uma voltadinha aqui no slide, só para vocês verem aqui o zigurate. O zigurate é um templo, né, é um templo que era construído naquele período para poder homenagear um deus. Bom, é muito importante a arquitetura daquele momento, né, então é uma torre com vários andares, um menor que o outro, é chamado zigurate. Também temos que destacar dois governantes, né, a murabe, que é o rei que unificou o código de leis, criou, né, o primeiro código jurídico, né, que é o código de amurabe, que dentro dele nós tínhamos o princípio de talião, né, olho por olho, dente por dente. E Nabucodonosor, que criou os jardins suspensos da Babilônia. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, eu vou trazer a resposta para vocês, né, a correção dos exercícios da páginas 64 e 65 do livro, tá? Estudem, não parem de estudar nenhum minuto, né, não vamos deixar com que esse momento difícil atrapalhe nossos estudos. Beijinho e tchau, tchau.